Toda vez que a gente coloca uma imagem do nosso jardim nas redes sociais, os nossos ex-alunos comentam que nunca viram a escola tão linda como ela está hoje. E eles dizem como que aquele espaço que era o estacionamento se tornou nesse lugar tão lindo. E eles acrescentam, a escola já era maravilhosa e agora está mais maravilhosa ainda. Mas a gente poder olhar e ver que a gente participou da construção de tudo isso, desse sonho, para esse sonho se tornar realidade, aconteceu nesse momento, que era uma coisa que a gente queria tanto. Música Olá pessoal, há um ano atrás, nós estávamos aqui na escola Valentim Bastianel, no município de Dilermando de Aguiar, na região central do Rio Grande do Sul, determinados a trazer a floricultura e a transformar o espaço na frente da escola, que foi por muito tempo um estacionamento sem vida, em um local atrativo, em um local contemplativo, em uma sala de aula para os alunos da escola. O projeto Flores para Todos chegou na escola Valentim Bastianel, através de parcerias entre a equipe Fenoglárdia da UFSM, a Imater de Dilermando de Aguiar, a Prefeitura Municipal de Dilermando e aqui a escola. Vamos conhecer um pouco como é a avaliação do primeiro ano da escola a partir do Escritório Municipal da Imater. Bom, para nós, da equipe municipal da Imater, aqui de Dilermando de Aguiar, esse projeto, essa parceria, representa muito. Pois a gente pôde, então, aplicar conhecimentos que a gente tinha e que vieram a trazer aqui para a escola, essa maior leveza para a escola. Os alunos puderam, têm mais vontade de vir para a escola, eles ajudaram, eles ajudaram aqui no jardim, eles ajudaram lá no fazer o plantio, fazer o manejo lá dos gladiúos, além do conhecimento que eles estão levando para si, para suas casas, para suas famílias. Então, isso para nós, da Imater, é muito representativo, é muito gratificante poder ajudar a fazer esse projeto acontecer. Bom, o paisagismo e a floricultura são atividades que nós da Imater também trabalhamos nas nossas atividades principais. Então, aqui, esse projeto veio a agregar, a unificar esse trabalho e essa vontade de trazer aqui para a escola essa parte de paisagismo e floricultura. Muito importante esse depoimento da Imater, de Dilermando, que tem feito um trabalho muito importante no município, especialmente nessa escola. Vamos agora ver um pouco como que foi a avaliação do primeiro ano do Projeto Flores para Todos pela escola. Bom, o que a gente pode falar, né, nesse ano em que foi realizado um sonho da escola de muito tempo, que era ter um jardim, né, que pudesse ser contemplado pelos alunos e também pela comunidade escolar. Eu posso dizer, assim, o que foi um sonho realizado para todos, tanto para os alunos que participaram de todo esse processo, né, de construção, como os dos outros alunos que puderam ver os seus colegas também ajudando, né, admirando o trabalho dos colegas, incentivando e com vontade de participar também desses momentos. Pena que hoje a gente não pode estar com os alunos aqui presentes para eles poderem relatar, né, do quanto é bom, do quanto era bom vê-los aproveitando nos intervalos, nas horas dos recreios, com as atividades dessa aula de aula. Esse espaço que ficou tão bonito, né, e como todos aqui sabemos que esse sonho de ter um jardim era de muitos temas, mas foi realizado a partir dessa parceria que nós tivemos esse ano da escola com a E-Mater, com o Projeto Frenovlade e com a Secretaria de Agricultura do município. Como é que tanto os gladiúos como o jardim ajudaram nas práticas pedagógicas? Bom, a prática, né, com os gladiúos, ele começou com a turma do oitavo ano, né, porque tem uma disciplina de técnicas agrícolas, mas foi tomando uma proporção maior porque os professores ao verem a beleza que estava ficando no plantio, começaram a se interessar, começaram a perguntar, a questionar, a querer se envolver também nesse projeto, a querer fazer parte do que estava acontecendo na escola. Então, eu acho que ajudou bastante porque é algo que foi diferenciado para nós, né. Talvez alguns alunos conhecessem essa flor, né, mas não sabiam do de todo esse processo, esse cultivo, e muitos já estão levando para suas casas e já estão praticando esse cultivo nas suas residências, o que, para nós, né, não tem resposta melhor ao trabalho que foi realizado na escola do que essa, né, e querer desenvolver essa atividade também na nossa família. Foi muito importante, né, foi muito bom esse trabalho, a qual quando eu inicio o projeto, né, que o Sr. Nereu, a diretora, todo o pessoal que estava envolvido nesse projeto, né, nos convidaram para a gente fazer parte, a gente como funcionário aqui, né, e foi muito importante, muito prazeroso também, desde o início, aonde foi, começou-se o projeto do plantio, né, do preparo do solo, do plantio, tudo, dos gladiolos, né, Então, foi muito importante, né, e também a gente vendo a participação dos alunos juntamente conosco, né, então, cada dia eles estavam mais interessados, né, com vontade de aprender, né, e é importante aqui, porque nós estamos numa escola no interior, né, porque a maior parte dos alunos são todos do interior. E no jardim, o que que tu fez tudo nesse um ano aqui no jardim? Como é que era a tua rotina de trabalho aqui no jardim? Bom, no jardim também, né, a gente começou o trabalho e se envolveu bastante, até mais no jardim, né, em função no preparo, o plantio das gramas e o cuidado de cada planta que foi plantada, cuidando para que não secasse, né, acompanhando todos os dias na limpeza, e como tivemos um ano difícil em função da estiagem também, né, então, se irrigou bastante, né, então, foi um envolvimento muito bom, mas também a gente teve sempre a participação dos alunos, né, e a cada dia a gente via mais o interesse deles, né, até nós procurando saber se naquele dia tinha trabalho para fazer, né, então, tudo foi muito importante, né, do entanto, se envolveu em tudo, né, e foi, para mim, foi muito prazeroso e uma experiência nova, né, que eu fui criado no interior também, né, mas, então, é tão prazeroso ver e ver o interesse dos alunos, né, seguindo esse mesmo trabalho, fazendo esse segmento, né, dando a eles, né, é muito importante para a nossa comunidade. E o que que Rio Grande do Rio aprendeu fazendo a atividade da jardinagem? Ah, para mim também foi muito importante na aprendizagem, eu mesmo aprendi muita coisa, né, em função até de como preparar o solo melhor, como fazer uma adubação melhor, né, também a época certa de plantio, de cada planta, né, E as pessoas que te falaram alguma coisa ao longo desse ano, que a frente da escola está mais bonita? Ah, isso aí também foi muito prazeroso para nós, né, quando a gente até hoje ainda ouve, né, que a diferença que foi, quem passava aqui, isso aqui era uma área morta, né, modo a dizer, e hoje vem essa área verde aí, então, as pessoas todos os dias ainda estão comentando, né, durante todo o ano, e até agora ainda comentam, né, sobre a diferença que foi, que está sendo na escola, né, principalmente com a jardinagem, também, todo o trabalho que foi feito aqui na escola, na parte de jardinagem e floricultura, né. A nossa escola hoje contempla em torno de 350 alunos, né, a gente atende desde os anos da educação infantil, nível 1 e 2, até os 9 anos antes finais. E esse projeto, ele veio de encontro com tudo aquilo que a gente sempre sonhou na escola. Muitas vezes se pensou em ter um jardim, muitas vezes se planejou, se projetou, e nunca saiu do papel, né. E esse ano, o ano passado, quando veio o convite da Ematera, através da Luana, veio o convite, através do plano, para começarmos o projeto dos gladiulos, né, com a equipe Fenoglade. E junto, veio a ideia de fazer a bordadura e veio a ideia do jardim. E hoje, quando a gente para e olha e contempla, né, a beleza que é o nosso jardim, um jardim que foi feito, assim, ó, por muitas mãos, e todo mundo colaborou, e todo mundo deu o máximo de si, para que hoje ele estiver, ele está da maneira que ele está, né. Para nós é um motivo de muito orgulho, sabe. Muitas vezes a gente está, a gente observa que tem pessoas que param aqui na frente para apreciar a beleza do jardim, né. O cultivo das flores deu uma perspectiva nova para as famílias, os alunos levaram esse conhecimento para as famílias, como se cultiva um gladiulo, qual é os passos, como se faz, qual é a época da poda, tudo. Eles ensinaram muitas pessoas das comunidades, então eles levaram para todo o município esse conhecimento que eles aprenderam aqui na escola. E quanto à preservação do jardim, como todos participaram, a maioria dos alunos participaram, começou primeiro com o oitavo ano, e depois os alunos das técnicas agrícolas dos anos iniciais também se imbuíram no projeto, queriam colaborar, queriam deixar a sua marca, como eles dizem. Então eles cuidam muito do jardim, então é uma coisa assim, que se tornou muito importante para todos nós, e é um motivo de muito orgulho. Eu digo assim, eu nunca vi uma escola, talvez até tenha, mas eu nunca vi uma escola com um jardim tão bonito como o nosso. e é como eu digo, ele nos encanta. Muitas vezes a gente está cansado dos afazeres diários e dá aquele intervalinho do meio-dia, a gente sai, a gente senta, a gente contempla, e parece que tudo melhora, o espírito da gente melhora, tudo em torno da gente fica melhor. Então eu acho assim, é um ano desse projeto, é um ano de sonho realizado, concretizado, e eu acho que tem muito ainda por vir, muitas coisas para a gente planejar juntos. Agora, em função da pandemia, a gente não está fazendo os plantios para as festividades, porque foram todas canceladas, mas no momento que voltar, as aulas, a gente começa de novo a nos organizar para fazer os plantios das flores que ornamentam todos os eventos da escola durante o ano. O ano passado, a gente teve a formatura do Nonoana, estava lindíssima com os gladiulos, toda decorada de gladiulos. Então, cultivados por eles, cuidados por eles. Então, além de todo o conhecimento que agrega a beleza desse projeto, que traz uma alternativa para as famílias também, de poder aprender o manejo, o cultivo, e também poder colaborar com a agricultura familiar, uma nova fonte de renda, uma nova opção para eles também, que eles podem levar isso para as famílias. Então, fica o nosso agradecimento por esse convite maravilhoso da Emater, por a equipe da Fenoglade chegar até a escola e nos contemplar com esse belíssimo projeto. Eu acho que é uma força maior que traz, eu acho que a gente atrai as coisas boas. E muitas mãos nos ajudaram, tanto a Prefeitura Municipal, a Administração, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Obras, a nossa arquiteta, que fez todo o projeto, a equipe do Fenoglade, que organizou todas as espécies que eram para ser plantadas, os alunos, os professores, enfim, foi um trabalho feito por muitas mãos, por isso que a gente tem um grande orgulho, um grande carinho, porque ele significa para a gente. Eu tenho a família, as pessoas estão isoladas, esse jardim aqui, ele tem alguma mensagem para essas pessoas? com certeza, como a gente está fazendo a entrega das atividades dos alunos, todas as semanas a gente vem para a escola, e a gente cuida dele durante esse período, e muitas vezes a gente senta aqui para recarregar as energias. uma vez eu ouvi que as flores inspiram, e elas inspiram a gente mesmo. Às vezes quando a gente tem um problema, ou alguma coisa difícil de resolver, a gente abre a porta, para, pensa, contempla toda essa beleza, sempre uma ideia nova surge. Então, eu acho que nesse momento, a gente quer cuidar muito dele, para que ele fique cada vez mais bonito, para quando nossos alunos voltarem, a gente receber eles com esse jardim lindo, porque eles têm muita saudade desse espaço. Eles dizem para a gente que eles têm muita saudade da escola, e desse espaço aqui, que eles brincam, que eles sentam, que eles conversam, que eles socializam, que eles fazem até piquenique, que os professores trazem eles aqui para fazer atividade, então, assim, com certeza nesse momento, ele é um alento para a gente. Práticas pedagógicas que foram realizadas aqui no jardim? Nós trabalhamos, a professora de arte trabalhou bastante aqui no jardim, ela fez várias intervenções, desde os anos iniciais até os anos finais, trabalhou vários pontos das artes com eles, fez os desenhos contemplativos que as crianças viam, para cá, elas observavam e elas reproduziam aquela parte do jardim que chamou mais a atenção delas, elas deitavam na grama e desenhavam aqui. Também a professora dos anos iniciais explorou bastante as plantas, o cuidado, as cores, os espaços, e assim por diante, professora de ciências também, professor de inglês, procurou ver o nome das espécies em inglês, o que significava, o que podia explorar, então, vários professores, a professora de história também, trabalhou com eles, a de português, trabalhou textos lindos com eles, porque eles fizeram textos lindos sobre o jardim da escola, e do que isso significa ter participado de toda a estrutura de ter esse espaço aqui. Então, assim, eu tenho muita coisa bonita, muito material bonito, e que a gente conseguiu fazer um trabalho bem interdisciplinar, né? A gente envolveu várias disciplinas no mesmo projeto. E, realmente, a Lucella, ela desenvolveu muito bem, dando um contraste bem legal aqui com o Senestre. Mas vamos ver, como é que pais e alunos viram esse primeiro ano do projeto Flores para Todos, aqui na escola Valentim Bacionel. Eu posso dizer que está desde o início aqui, eu participo da equipe, cada vez que vocês vêm aqui, eu estou junto, né, plantando, e, assim, a beleza, cada ano que vai, meses que vai passando, cada vez que tu vem na escola, o jardim está um pouco mais, né, que assim, mais vivo, né? Então, isso vai deixando a gente satisfeito de tu fazer parte de uma equipe dessas, que está embelezando a escola, e também, assim, as próprias, nossos filhos, eles já têm uma outra ideia, assim, de plantar, já quiseram plantar o gladiolo em casa também, né, então, já se preocupam em estar molhando as plantas, tu não precisa nem mandar, que eles já se interessam mais pela parte das plantações em geral, não é só dessas do gladiolo, assim, mas todas as plantas da esposa em casa, quem cuida, na parte desse período de seco que nós tivemos, foi as crianças. Então, quer dizer, a gente nota o que desperta no ser humano a plantação, né? as flores, então, elas, elas estão ajudando, né, os filhos. Os filhos, exatamente, tanto que agora, hoje, a Laure foi a primeira a perceber que um gladiolo branco abriu a flor, imagina a festa que fez em casa, porque, já está sentindo, assim, ó, foi eles que plantaram lá em casa, e já está dando flor, né? Eu acho que é gratificante no sentido de fazer parte, porque, assim, tu vê aquela terra, aquele campo seco, que a gente nem imaginava que desse alguma planta, e foi mexido, tirado um a pouco, recolocado outra terra, e a gente vê que tudo é possível, né? O que tu achou? Como é que ficou o jardim aqui na escola, desde que ele foi plantado? Eu achei muito bom, porque ele ficou com uma cara bem bonita, e um monte de flores crescendo também. Ah, eu achei bem bonito, porque o gladiolo já é bonito, com a flor ainda, e mais ainda, e coloriu bastante o nosso jardim aqui da escola. E em casa foi plantado o gladiolo também? Uhum, foi em casa e abriu um branco, o pai plantou um branco e um vermelho, lá no jardim da minha mãe. Então, esse foi o primeiro ano do projeto Flores para Todos, na escola Valentim Bastianello, em Dilermando de Aguiar. As plantas do jardim estão muito bem, nesse primeiro ciclo de crescimento, estão com um vigor bastante bom, e tem desempenhado, então, a função que a jardinagem, e o paisagismo, tem como propósito. Nós agradecemos, enquanto equipe Fenoglade, então, a FSM e demais equipes Fenoglade do Brasil, a Emater, de Dilermando de Aguiar, a Prefeitura Municipal de Dilermando de Aguiar, e principalmente a escola, Valentim Bastianello, através dos seus professores, dos seus funcionários, dos seus alunos, e da equipe diretiva, por ter aceitado o desafio, e também por terem cuidado, nesse primeiro ano, tão bem do jardim, e também dos gladiulos, que já teve três plantios. Muito obrigado, e continuem nos assistindo, continuem com as informações sobre o projeto Flores para Todos, em todo o Brasil, nas redes sociais daquele fenómeno. Muitas vezes, se eu estou por aqui pela frente, eu abro o portão, e digo, podem entrar, podem sentar, porque a escola é de todos nós, é da comunidade também. Então, isso é muito gratificante, a gente poder sentir isso, esse carinho, esse olhar das pessoas, as pessoas com os olhos brilhando, maravilhados, encantados mesmo com a beleza. Porque eles têm um grande carinho pela escola, todos os alunos que passaram por aqui. E isso é gratificante para nós, poder ouvir e poder fazer parte de tudo isso, né? Uma coisa por onde passa de bom, acrescentar alguma coisa. Jardins são belos, jardins são verdadeiros, jardins inspiram, jardins curam. Monte Dona, celebridade internacional em jardinagem. Música 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 Amém.